Vida de criança é uma vida legal É uma fase diferente, uma fase especial Correr, pular, brincar, saltar Sem medo do perigo, viver sempre a se alegrar Humildade é o seu valor Tem o dom de nos fazer sorrir Quem olha para uma criança Vem um mundo diferente, vem a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Hum, hum, hum 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 Tem o dom de nos fazer sorrir Quem olha para uma criança Vem um mundo diferente, vem a vida mais feliz Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Um mundo novo construir Ah, eu quero ser criança Cheia de esperança Fazer a vida mais feliz Não importa se sou branca, loira, ruiva ou morena Se sou grande, muito grande